Fala aí galera tudo beleza com vocês maninhas e maninhas aqui do canal aqui Valecfgames e hoje galerinha eu vou ter uma gameplay beleza de turbo desmonte aqui beleza galera mas antes já estoura o like aí mano que é muito importante aqui pro canal beleza já estoura o like aí o record de likes é 21 likes nesse vídeo galera porque vocês conseguem porque vocês são top demais E também galera se inscreve no canal beleza dá uma arruinha rumo a 60 inscritos galera tá bom também deixe bastante comentários tá que se você deixar bastante comentário vou ver se eu vou conseguir responder todos vocês beleza não deixe bastante comentário e também galera gravando esse vídeo a noite E aí e vamos colocar essa câmera aqui nós vamos primeiro com essa moto né mas o galera tá beleza comentar qual vez no show o seu preferido a cabeça começa rebentando nós vamos já com essa moto e a uma pequena tá ó oi tem uma aqui ó é Vamos embora ai Meu Deus Galera que acidente Que o brilhante negu Mas galera, é você que está usando O acidente ai né E parece que eu consegui Vamos ver ai É galera Nós conseguimos ai Eu consegui ai né O novo recorde aqui E eu não quero assistir o replay Obrigado Eu não quero assistir o replay E galera agora eu vou com Scarf Agora eu vou com car funera Sabe o que é Scarf De funera galera Eu vou com Um desses ó Eu vou com um desses ó Eita peixe Vai dar Vai dar merda Caraca galera Mano do céu Galera vou tentar passar todos os veículos beleza Mano do céu Eu estou morrendo de som Eu estou gravando esse vídeo Tá galera para postar Mãe do céu Eu estou gravando esse vídeo muito Agora sim Eu morro de 53 Quase 10 horas Eu estou Cansando entendeu Aí eu estou gravando esse vídeo Se vocês não me importam não beleza Aí eu vou para postar E eu vou dormir né No outro vídeo Não quer dizer no outro vídeo não No outro dia né Que vai ser amanhã beleza Não envolver isso aqui né Eu acho que não deu recorde nenhum Mas tá bom Agora galera Eu vou fazer uma loucura aqui né Que vai ser bem Que vai ser isso daqui ó Sai a boca Ó vou colocar aqui E aqui galera Eu vou ver se eu Ó Galera não sei se vocês querem muito certo não tá Não sei se isso vai dar muita merda Se dá muita merda Eu tenho merda Não sei se dá muita merda Vamos colocar roeira a polícia Né E eu vou até mostrar alguns mapas aí para vocês beleza Vamos lá Vamos para aquele lado ali ó Ah troca Eu não consegui Nossa Caraca Galera se você gosta Desses conteúdos aqui Aqui no canal de ninguém Coloca aí nos comentários Beleza Ah Não sei se é Galera Não sei se é só Não sei se é só Não sei se é só Tem como instalar o replay né E tal Tudo mais né Beleza Vamos estar continuando aí Que assim galera Se passar o recorde entendeu Aí fica um pouquinho entendeu O tempo Para o vídeo não ficar muito grande né Eu vou Eu não consegui mostrar todos os veículos aí para vocês né Mano vai dar merda Vai dar muita merda Já deu merda Aqui vai Caraca Deixa eu ver Ah deu muito estrago não mano Tá louco É deu muito estrago não galera Vou montar aqui ó E agora galera Com o trato tá Eu vou tentar mostrar todos os veículos aqui para vocês Nossa acho que foi no máximo né Ah não foi no máximo né Foi pertinho no máximo Que que aconteceu com o veículo Que que aconteceu com o veículo mano Ah cadê o veículo O veículo ficou preso nozinho Olá mas lá ó Ai ó Muito bom galera Agora a gente né Vai ir outro mapa aqui galera Bem tô Beleza A gente vai ir outro mapa aqui Que vai ser bem Esse daqui ó Que vai ser esse daqui né Beleza beleza vamos pular isso aqui você que é bem irritante vou levar nas mãos galera com o carrinho bate-bate mano você é louco eu gosto muito carro em bate-bate galera eu amo o carrinho bate-bate de parte de dimensão bora bora ver que vai acontecer em galera peraí 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 eu vou com mais velocidade mano sai louco me deu pouca velocidade um pouco mais velho ae agora sim agora eu gostei meu deus é o carrinho bate-bate tá andando sozinho aí pronto parou caraca mano do céu oi só sobrou a cabeça acho que você chegou a rebringar com as vezes só para ver só a galera sobre só as pernas não foi a cabeça não agora só as pernas né paraca nós vamos agora com a ambulância ó beleza galera eu vou com essa pose aqui mano com essa pose aqui E galera, isso é tão importante eu estar abrindo a boca toda a ela não, pera Desceu, mano Não, peraí Galera, aqui eu vou descer o bicho Por que não deu certo, bora Mano do céu Antes eu fomei o meu inferno naquela hora Não é mais, mas depois Meu Deus, quebrou as costelas Deixa eu ver É, é só que dou Deixa eu ver Quebrou só as pernas, galera Quebrou só as pernas Vou tentar mostrar todos os veículos aí pra vocês Agora eu vou com esse aqui, né Vou tentar mostrar aí todos aí pra vocês Galera, eu tô pensando, tá Vou fazer umas 5 likes, beleza Depois lá da Nossa Depois lá da série, beleza De Free Fire Do dia 1 até o dia 10 de barco, tá Eu tô pensando em já fazer Live, beleza Eu vou fazer 5 likes, beleza Não, eu vou fazer 3 likes, beleza De Free Fire Então Se você A galera Também Muito pra conta Vocês me sigam lá No Instagram No Facebook O link aí tá Na descrição Do vídeo, beleza Pra vocês Me tá sempre Me seguindo lá E no Facebook também, né No Instagram No Facebook Eu vou deixar O link aí Na descrição Do vídeo Beleza Ó Acho que aqui Dá pra arrebentar Pelo menos Um pouquinho, né Então vamos aqui É Não foi É aquela Que eu vou dizer Não Não é mais Deixa pra lá Não foi Aquela Coisa Não, né Mas Fazer o que, né Agora nós vamos Com essa daqui, galera Né Que ali tá 10 10 10 minutos, né E 10 segundos Mano Mano Isso aqui tá sendo errado Peraí Ó Peraí Aqui vê Ó Prontinho Aí Agora melhorou Nós vamos agora Ai, ai Tô bem De boa Tô bem De boa Ai Meu Deus Caraca Caraca Meu Meu Deus Quebrou as costelas Quebrou as costelas Galera Meu Pai amado Meu Deus Bustel Cara Galera Bustel Vai ter Três likes Beleza Galera Só que Mano Que veículo São mais Que isso Galera Galera Eu não sabia disso Mano Mano Vamos Vamos com a Do 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 Amém Com essa daqui Ó Com essa daqui Galera Caraca Mano Acho que só vai dar pra mostrar alguns veículos Galera Mas olha isso Mano Do céu Meu Deus Essa mancada A droga Galera Não é esse veículo Que não Desculpa Droga Não é esse veículo Que não Mano Do Céu Eu vou mostrar Tá Agora Mano Do céu Vamos Com o Sofá Vamos Com o Sofá Galera Sofá Em cama De primeira Pessoa E Mano Do céu Galera O que eu acho Na linha Eu pedi Minha Humilde Opinião Aqui Em cama De primeira Que não Vai ficar Mais Tenso Agora Nós vamos Com esse carro Aqui Não Anso Esse módulo Aqui de câmera Né Então Bora Aí É uma Real De beleza Galera Vamos Conex Nesse Vídeo Então Já Metróleo Gostei Que Que Aconteceu Com o Carro Meu Deus É Mas Pelo menos Um Acidente Fui Completo Meu Deus Céu Agora Agora Para finalizar O vídeo Mano Finalizar O vídeo Beleza Agora Nós vamos Com O trem Para finalizar Aqui O vídeo Beleza Para finalizar O vídeo Que não Vai Dar Para Peraí Foi Pouca Velocidade Mas Vou Encerrar Aqui O vídeo Tá Galera Encerrar Aqui Ó Ó Tá Aqui Ó É Não Foi Aquela Coisa Não Mas Ó Cabeça Tava Vim Né E É Beleza Então Galera O vídeo Tá Fica Por Aqui Toma Se Se Gostar De A Metron Gostei Também Compartil Com Seus Amigos Que Assim É Muito Importante E Galera Domingo Sai Vlog Aqui No Canal Beleza Então Não Perde E É Isso Maninhas E Maninhas Falou Tchau